Meu Deus, tá muito calor. E eu aqui me abanando com um negócio de aquarela. Tem até o preço aqui, ó, R$32,90. Foi bem caro e só tem 12 folhas. Que calor. Oi, gente, eu sou o Edu. Sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. Então, eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque eu comecei a ler um livro que eu prometi pra vocês que eu ia continuar, mesmo não tendo gostando tanto do primeiro, que foi o livro Coroa da Meia-Noite, o segundo livro da série Trono de Vidro. Eu fiz um vídeo bem interessante falando dos pontos altos e os pontos baixos do primeiro livro, né, que eu não gostei tanto, os motivos que eu não gostei, que eu achei que a série realmente era super estimada. Vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir esse vídeo. Eu acho que vai ser bem legal de assistir. E a partir do momento que eu dei uma segunda chance, né, que eu li o segundo livro, a minha opinião mudou totalmente porque eu fiquei muito surpreso com esse livro. Então, a minha ideia pra esse vídeo foi falar de vários livros que me surpreenderam, sendo que o primeiro deles foi Coroa da Meia-Noite. Então, vem saber quais foram esses livros depois da vinheta. Gente, eu tô suando muito aqui, sério, tá muito calor. Eu tô com essa luz aqui em cima de mim. Deixei tudo fechado porque tem barulho nos vizinhos. Espero que vocês compreendam e que consigam me entender bem no vídeo. Então, assim, falando de Coroa da Meia-Noite, sem dar nenhum spoiler, não se preocupem, mas nesse segundo livro vão começar as missões, né, da protagonista, da Selina, Selena, eu não sei como que pronuncia o nome dela. E durante essas missões, várias coisas vão acontecendo e fazem com que ela descubra mais sobre como que foi o domínio do rei naquele mundo dela, né? Como que o domínio do rei teve uma expansão tão rápida e tão grande, né? Então, a expansão do mundo mesmo, dessa criação da Sarah J. Maas, acontece nesse livro de uma forma muito incrível. A fantasia que tem nesse livro, as propriedades da magia, tudo como é explicado aqui, é contado pela autora, é de uma forma muito, muito boa. Fazia tempo que eu não li um livro de fantasia assim, tão complexo e que me deixasse tão imerso naquele universo, sabe? Eu li o livro muito, muito rapidinho, assim, eu não conseguia parar de ler, então meio que me tirou de uma ressaca literária que eu tava depois de alguns livros que eu não gostei do final, como eu já tinha comentado em vídeos aí atrás. Sem contar que eu achei a autora muito corajosa em várias coisas que ela colocou aqui no livro, em várias atitudes que ela tomou, tanto pra personagens quanto pro enredo da história, quanto a mudanças que a gente tem no final do livro. Quem já leu esse livro sabe do que eu tô falando, então assim, realmente foi um livro que me surpreendeu demais. Quem só tinha lido o primeiro livro da série, assim como eu, quem nunca leu a série, eu recomendo demais a leitura. Eu tenho certeza que quem gosta de fantasia vai gostar muito desse livro. Próximo dos livros que me surpreendeu bastante foi A Mais Pura Verdade, do Dan Jemenhart. Esse livro eu recebi na época que eu tinha parceria com a editora Novo Conceito e eu li ele sem nenhuma pretensão, sem saber do que se tratava o livro, porque eles só enviaram bem no começo da parceria, então não foi um livro que eu escolhi pra ler. Eu gostei muito, muito mesmo dessa leitura. Eu achei que foi uma leitura, assim, muito tocante, com bastante aprendizados, onde um menino, o Mark, ele tem o seu cachorrinho, o Boo, e ele tem uma doença que a gente não sabe muito bem qual é essa doença, a gente só desconfia no decorrer da leitura. E ele tem um grande sonho, que é subir em uma montanha, uma grande montanha de histórias que ele ouvia o avô dele falar. Então ele sai numa jornada, ele foge de casa, sai nessa jornada pra subir essa montanha, então ele enfrenta vários perigos, ele tem que pegar o ônibus sozinho com o cachorro e tudo. O cachorrinho não abandona ele em nenhum momento. E aqui na capa tem uma cena muito tocante no livro, uma cena muito bonita. Eu gostei muito desse livro, eu gostei muito do final, gostei da forma como o autor constrói a história e também o significado que tem o nome do livro, porque eu acho isso bem interessante quando o nome de um livro significa bem aquilo que tem na história. Eu recomendo bastante, é um livro bem curtinho. Na verdade, todos os livros que eu tô mostrando aqui, já que foram livros que me surpreenderam, eu recomendo bastante. Mas esse aqui em especial eu tenho um carinho imenso. O próximo livro dessa lista é um livro que ele faz parte de uma trilogia, ele é o encerramento de uma trilogia. Durante o decorrer da leitura dessa trilogia, eu fui achando os livros meio ok eu acho que eu não tava muito na vibe também pra ler essa trilogia. Mas eu tava gostando, eu tava achando ok. Só que quando chegou nesse último livro, principalmente o final dele, me surpreendeu de uma forma muito grande. Foi assim um dos livros que mais me surpreendeu em toda a minha vida. Eu tô falando de A Princesa Mecânica, da trilogia As Peças Infernais, da Cassandra Clare. A autora constrói um triângulo amoroso em meio a uma Londres steampunk, com caçadores de sombra com vampiros, lobisomens, né? Todo esse universo de caçadores de sombra da Cassandra Clare. E o final desse livro é muito bom porque a solução que a Cassandra encontra pra resolução desse triângulo amoroso é incrível. Foi assim ó, a melhor resolução de triângulo amoroso que eu já vi. Melhor do que em qualquer série de TV e melhor do que em qualquer livro. E o final desse livro me fez chorar muito. Eu lembrei que eu tava no ônibus e eu não conseguia conter as minhas lágrimas assim, porque foi muito impactante esse final. Foi muito amado por mim. Eu acho que a trilogia toda valeu a pena, principalmente pra esse final. Não só pra esse final, claro. Um dia eu ainda pretendo reler a trilogia pra ver se eu vou estar mais na vibe dos outros livros e poder aproveitar mais os outros livros. Mas assim ó, esse final mesmo foi incrível e me surpreendeu demais. Próximo livro dessa lista de livros que me surpreenderam é um que tava encalhado há muito tempo na minha estante. É um livro que eu tinha ganhado no sorteio no canal da Ione Simões na época. Ou acho que era no blog, se eu não me engano. E eu deixei ele encalhado por muito tempo na estante. Então eu resolvi ler porque é um livro da Meg Cabot. E a Meg Cabot tem uma escrita bem fluida, bem fácil. E foi o livro Abandono, que é o primeiro livro dessa trilogia que tem um tipo de reconto de Persephone e Hades. E eu adorei a forma como a autora conduziu essa história como ela criou uma mitologia nova por cima da mitologia grega inseriu elementos da própria mitologia grega inseriu elementos novos também uma história toda situada em uma ilha fictícia, né, que é Isla Wessos, que seria a Ilha dos Ossos, onde o mundo inferior fica ali embaixo e várias coisas acontecem naquela ilha, várias coisas que são influenciadas pelo mundo inferior e o final desse livro também é muito muito legal, porque eu fiquei bem chocado com ele, com as revelações que ele vai tendo. Eu só não gostei tanto, assim, do romance mas a história em si, né, essa história, ela foi muito bem construída de uma forma que você consegue sentir bem, assim, os personagens sentir aquilo que tá acontecendo, sabe e ao mesmo tempo que você tá lendo parece que aquilo pode ser real dentro daquela ilha, sabe, parece que lá tudo é possível eu gostei muito, muito mesmo desse livro eu já li o segundo, que aqui no Brasil a tradução ficou inferno, que não tem nada a ver, porque seria submundo o nome, eu também gostei muito do segundo, e agora como metas assim, pra o início de 2020 eu vou ler o terceiro, finalizar a trilogia e trazer um vídeo pra vocês contando em mais detalhes o próximo livro dessa lista, ele é meio terror, e foi legal porque foi meu primeiro contato, assim, mais direto com esse gênero, eu já tinha lido outros livros que eram meio thriller, que tinha uma pitadinha de terror, uma pitadinha de macabro, mas esse livro, ele tem um terror, assim meio psicológico, e ele também trata bastante de saúde mental essa mistura, essa forma como os personagens conseguem encarar a realidade que eles estão vivendo, é muito legal, e eu tô falando de O Menino Que Desenhava Monstros, do Kate Donohue, eu não sei como que pronuncia o nome dele, mas enfim, esse livro, basicamente a história de um menino que ele tem asperger, né, ele tá dentro ali do espectro autista, e ele tem um melhor amigo de infância, várias coisas aconteceram quando eles eram menores, né, eles ainda são crianças e os pais desses dois meninos, eles são amigos, eles moram perto, e esse amigo do protagonista vai passar alguns dias na casa dele, já que os pais dele vão viajar num cruzeiro, e coisas muito estranhas começam a acontecer sendo relacionadas com os desenhos que o Jack, né, o protagonista faz coisas que ele desenha começam a aparecer nos arredores, aparecer nas janelas, eles começam a ouvir coisas na casa, ouvir sons de coisas sendo arrastadas, barulhos de batidas, começam a encontrar coisas nos arredores ali, buracos no chão, ossos, coisas que o Jack tá desenhando, e essas coisas começam a ficar bem assustadoras, assim, os pais dele às vezes não conseguem dormir, eles também veem as coisas todo mundo vê as coisas, depois as coisas não estão mais ali, naquele lugar, parece que nada aconteceu eles começam a ficar bem apreensivos, né achando que tão ficando loucos, a mãe do Jack procura um padre, e lá na casa desse padre, na casa paroquial, ela conhece uma mulher que conta algumas histórias de um navio que nafaragou ali perto, que poderia todas essas histórias, todos esses acontecimentos terem a ver com o navio que nafaragou ali, então é muito legal como o autor conduz essa história, e vai fazendo a gente ficar apreensivo, sem a gente saber se aquilo é real, se não é, então eu gosto bastante quando o livro mexe assim com o psicológico ainda mais falando também de saúde mental né, que tem aquela questão do preconceito da saúde mental, tanto das pessoas da cidade quanto do próprio amigo do Jack, e esse livro me surpreendeu demais, principalmente pelo final dele, é incrível que os outros livros que eu falei aqui alguns deles também me surpreenderam mais pro final né, e esse também, principalmente, assim ó, literalmente na última página, assim, na última frase se eu não me engano, eu fiquei muito chocado com o final desse livro, fiquei assim, meu Deus, como que pode isso, sabe, eu nunca iria imaginar que teria esse final, que teria esse significado pra essas coisas, e foi bem assim, chocante gente do céu, eu não paro de suar meu Deus, sério, tá muito quente aqui vocês não tem noção, depois de terminar de gravar o vídeo eu vou lá pra rua pegar um vento, assim, porque sério o próximo livro dessa lista, é o primeiro né, que eu ainda preciso ler o restante da trilogia, o primeiro livro da trilogia Corte de Espinhos e Rosas, né, que é o Corte de Espinhos e Rosas e eu gostei muito da escrita da autora nesse livro, né, foi meu segundo contato, depois de Trono de Vidro eu li esse livro aqui, e depois li o Coroa da Meia-Noite né, que é o segundo de Trono de Vidro, que eu já falei no começo desse vídeo, e eu gostei muito muito desse livro, o universo criado pela autora também, que é um universo onde existem feéricos, né, esse povo das fadas que tem orelhas pontiagudas, que tem poderes que são guerreiros e tal, então aqui é um romance que ele se assemelha um pouquinho com Bela e a Fera, né, ele tem alguns elementos que se parecem, eu gostei muito da condução da história desse livro, gostei também de como foi construído o romance dentro desse livro a história em si, os mistérios que tem e acontece um tipo de competição né, uma espécie de competição mais pro final desse livro, num local que eu achei muito muito legal, tem uma questão assim de estar dentro de uma montanha de túneis e tudo mais, eu gosto bastante disso, porque me faz emergir bastante na leitura, me deixou bastante apreensivo sem saber o que iria acontecer de todas aquelas provas, então também acaba acontecendo um triângulo amoroso aqui mas é de uma forma diferente do que eu esperava então eu não sabia se eu gostava ou não gostava dos personagens que apareciam aqui, eu ficava dividido, a autora ficava jogando isso na nossa cara, fazendo a gente gostar depois a gente não gostar deles, e esse livro realmente me surpreendeu muito a cada página, é um livro bem grande, eu lembro que eu li ele bem rápido faz um tempo já que eu li ele, né, então pretendo concluir essa trilogia já no começo de 2020, tô bem ansioso pra ler, já que eu tô bem nessa vibe da Sarah J. Maes, então vou aproveitar isso pra continuar essas leituras, eu recomendo especialmente essa trilogia pra quem gosta de uma boa fantasia, sabe? Gente, tá escorrendo o meu suor aqui, meu Deus e diferente da série Trono de Vidro esse livro aqui, essa trilogia, ela é narrada em primeira pessoa, né, Trono de Vidro é em terceira pessoa, e dá pra ver que a autora consegue trabalhar tanto em primeira pessoa, quanto em terceira pessoa com bastante maestria porque a escrita tá muito boa aqui tá infinitas vezes melhor do que do primeiro livro de Trono de Vidro, e também melhor do que o segundo, né, o Coroa da Meia-Noite. Gente, eu sei que mudou um pouquinho o enquadramento nesse pedacinho do vídeo, mas é porque eu tinha esquecido de falar de dois livros que eu não tenho os físicos aqui, que eu já emprestei, alguns que eu peguei emprestado, enfim, vocês vão saber quais são um deles é o livro do Cemitério, do Neil Gaiman esse é um livro que me surpreendeu demais eu gosto muito do Neil Gaiman, já li vários livros dele que eu realmente gosto muito, só que esse livro me surpreendeu de uma forma incrível família de um bebê assassinada, e o bebê acaba fugindo, e vai até um cemitério a gente não entende bem como que isso aconteceu porque é um bebê, né, mas enfim é o Neil Gaiman, então a gente aceita, porque a forma como é escrita é incrível, e esse bebê, ele é criado nesse cemitério, e tem um ser diferente que cuida bastante dele que é o Silas, e mais pro final do livro a gente vai descobrindo quem ele é, e outros personagens que vão aparecendo, né, então, e esse bebê né, vai crescendo, enfim, ele recebe uma verdadeira do cemitério, então com isso é concedido a ele algumas habilidades especiais assim, meio de fantasmas e tal ele consegue atravessar um pouco de paredes, consegue ficar invisível, né, ele tem a habilidade de assustar e ele é educado ali naquele cemitério, né pelos seres do cemitério, como se fosse escola e ele também, em um certo momento ele sai do cemitério, em alguns certos momentos ele acaba entrando em perigo porque ele sai do cemitério, ele conhece outras pessoas, outros personagens e a forma como o livro é escrito é tão lindo é tão rico, é tão tocante é tão maravilhoso, assim, o Neil Gaiman só surpreende e eu recomendo simplesmente pra todo mundo, sabe, porque é lindo, lindo demais é maravilhoso demais e é um livro que me deixou uma sensação muito feliz e eu não sabia o que esperar desse livro, né, eu fui ler ele sem saber muita coisa, eu só sabia que era o menino que tinha sido criado no cemitério, era só o que eu sabia e eu acho que é o suficiente pra você saber pra você começar a ler esse livro, eu amei muito mesmo. Os outros livros eu já comentei aqui no canal, foram uma trilogia a trilogia me surpreendeu muito, assim, igualmente que é a trilogia de livros da Mandela Lovelace que é A Princesa Salva-se Mesma neste livro, A Bruxa Não Vai Para a Fogueira neste livro e A Voz da Sereia Volta neste livro. Eu amei muito esses três livros são livros de poemas, eu não sabia que eu ia gostar de livros de poemas até eu ler eles e eles também me tiraram de uma ressaca literária muito grande que eu tava. Esses livros são escritos de uma forma muito incrível, os títulos tem tudo a ver assim com a história, tudo a ver com o que se passa ali, todos os poemas tem significados que vão se entrelaçando, né, eles acabam contando uma história maior uma história onde fala do feminismo onde fala do empoderamento da mulher, onde fala da importância da mulher e de como a mulher pode se proteger, de como a mulher pode se defender, de como o mundo não precisa atacar as mulheres, de como as mulheres não são inferiores aos homens então são três livros maravilhosos que fala da voz da mulher, da mulher ter voz e da mulher não precisar de um príncipe cantado dela poder se defender sozinha, defender a si própria. Esses livros são simplesmente incríveis demais e eu quero muito reler eles, assim, várias vezes durante a minha vida, eu acho que dá pra tirar muito aprendizado desses livros. Agora vamos voltar pra outro enquadramento, né, pra continuar de onde tava o vídeo antes. Gente, aguenta aí que tá acabando se eu tô aguentando aqui com esse calor, suando pra trazer um vídeo legal pra vocês, aguenta mais um pouquinho que tem mais duas dicas ainda pra vocês de livros o próximo dos que me surpreenderam é um livro de um autor que eu costumava não gostar muito dos livros dele, tinha lido um livro dele e meio, mais ou menos e não gostava, assim, realmente não gostava mas eu adquiri um livro dele que falava de um assunto que eu gosto muito que é um assunto relacionado à saúde mental eu gosto bastante de ler sobre esse tipo de coisa e por ser um livro YA, que é um estilo de livro que normalmente é mais tranquilo de ler, mais rápido de ler, mais fácil de ler, eu fui comprar esse livro lendo, sabendo que eu gostaria do assunto, mas não sabendo o que eu iria achar da história, fui sem esperar nada e me surpreendi muito, foi um livro que foi favoritado, cinco estrelas e eu tô falando de tartarugas até lá embaixo do John Green. Esse livro traz o transtorno obsessivo compulsivo, né, o toque, os rituais os pensamentos do toque de uma forma assim tão delicada sabe, de uma forma tão bonita mostrando pra gente que aquilo que a gente fala ah, eu tô com um toque disso, tô com um toque daquilo que são besteiras que a gente fala que a gente realmente não tem toque, sabe algumas pessoas, né, realmente não tem eu acredito que eu não tenha tanto assim de fazer rituais, fazer coisas mas mais pensamentos obsessivos então vários dos pensamentos que a protagonista tem nesse livro eu me identifiquei muito então ele é um romance com um mistério, né um romance, assim, na época de escola, né a protagonista, a Aza Holmes ela tem um envolvimento com um personagem ali que é o filho de um cara que desapareceu um bilionário que desapareceu e ninguém sabe o que, o que aconteceu então o livro envolve isso e todas as investigações que eles vão fazendo eu gostei da forma como trataram também a parte médica disso quando a protagonista vai pras consultas, né vai na clínica quando ela não toma remédios o que acontece com a mente dela como que ela pensa, como que ela se sente, sabe e como que também são os personagens em relação a ela, em reação à doença dela e eu achei, assim, que foi tratada a doença aqui de uma forma muito maravilhosa de uma forma muito responsável diferente de como eu achei que o John Green tratou a doença em A Culpa das Estrelas, né todo mundo sabe o final do livro todo mundo sabe o que acontece então são pessoas que já se sentem condenadas com câncer, né, no A Culpa das Estrelas e elas não se veem com tanta esperança ainda se lê um livro daquele, né vai se destruir, assim, digamos, né a pessoa vai sentir tipo aquele livro como era antes de você que eu não tenho a mínima vontade de ler sabendo da história, né já que uma pessoa que é cadeirante ali que já não vê tantos propósitos, né de ver ainda acontecem coisas tão ruins então aqui é bem diferente, né do livro do John Green, né bem diferente de A Culpa das Estrelas e ai, eu gostei demais, demais, demais desse livro e eu tô suando de novo e vamos pro último livro dessa lista dos livros que me surpreenderam esse é um livro que eu não sabia bem o que esperar dele porque ele era uma mistura de várias coisas que eu gostava então por isso que me interessou o livro eu fiquei bem ansioso pra comprar eu comprei assim que foi lançado ele já li assim que foi lançado inclusive eu fiz um vídeo sobre ele aqui no canal eu gostei muito da leitura desse livro inclusive eu preciso continuar a trilogia ele é uma trilogia tô falando de O Aprendiz o primeiro livro da série O Conjurador, né trilogia O Conjurador, enfim esse livro tem uma mistura de Skyrim com Pokémon com Harry Potter com O Senhor dos Anéis realmente tudo que o autor falava que se parecia realmente parece e eu acho que não é de uma forma que pareça como cópia eu acho o livro mesmo ele usando elementos assim bem comuns tanto na literatura quanto em todo esse meio de cultura pop ele sabe ser um livro diferente ele sabe ser um livro único ele sabe ser uma história muito legal, bem construída com personagens bem cativantes, né a gente se importa com o que acontece com os personagens a gente fica curioso com o que pode acontecer com o que tá acontecendo também o livro tem um final surpreendente o desenrolar dele é maravilhoso a forma como o autor trabalha tanto os personagens quanto o enredo quanto a magia que tem aqui quanto os seres as criaturas ele fala também de preconceito racial é de uma forma diferente já que ele fala de outras raças aqui, né esse preconceito racial não é por cor de pele mas sim por outras raças então isso é muito legal a forma como é colocado aqui acredito que isso esteja no livro também porque o autor é filho de um indiano como a brasileira, né eu acho que tem um pouco a ver aí com coisas que ele já viveu com coisas de repente relatadas pelos pais dele enfim tudo que ele coloca aqui nesse livro essa mistura toda é uma mistura gostosa é uma mistura boa de ler e esse é um livro que eu recomendo pra quem gosta de alta fantasia pra quem gosta de magia, né desses universos mágicos eu peço desculpa por ter ficado suando durante esse vídeo inteiro mas assim eu fiz o melhor que eu pude como vocês puderam perceber também eu tô assim um pouquinho diferente aqui no enquadramento porque eu resolvi sentar no chão pra vocês verem outros livros que normalmente vocês não veem tanto durante os vídeos, né já que eu fico normalmente em pé então vocês veem os livros lá de cima mas é isso se você gostou desse vídeo e não deu joinha ainda chegou a hora de você dar o seu like pra ajudar a divulgar esse vídeo pra você ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal receber todos os novos vídeos eu convido você a clicar ali embaixo pra se inscrever eu espero muito encontrar você no próximo vídeo tchau! 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 tchau!